A Câmara Municipal de Lisboa associou-se ao esforço do CTT no sentido de reduzir a frota de motorização convencional no transporte urbano na cidade. António Costa esteve presente no Terreiro do Passo em Lisboa na apresentação da nova frota ecológica, que inclui 184 veículos entre carrinhas e motociclos 100% elétricos. De acordo com a empresa, as novas viaturas vão reduzir a pegada ambiental em mais de 1.000 toneladas de CO2, o equivalente às emissões anuais geradas por 231 famílias. A medida, representando um investimento de 5 milhões de euros por parte do CTT, vem também complementar o esforço da autarquia na melhoria da qualidade do ar na cidade. Nos últimos anos, a frota da autarquia tem vindo a ser renovada por veículos ligeiros elétricos ou a gás natural na recolha de resíduos. Tchau! 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 Tchau!